Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da expedição aérea Hangar 33. Nós estamos chegando em mais um destino no interior de São Paulo. Agora pra gente pousar em Campinas, pra conhecer a história de um círculo aéreo e um avião que virou personagem de filme de Hollywood. Rádio Marais, o papai, uniforme e bravo, Juliette Maik, tá na final da 3-4. Oi, Mônica. Oi, Max. Tudo bem? Tudo, e você? Obrigado por você me receber aqui. Mônica, a expedição Hangar 33 me trouxe até aqui por um motivo muito especial. Vocês são uma referência na aviação e criaram o que a gente pode chamar de um círculo aéreo. Que história é essa, Mônica? Bom, em primeiro lugar, seja bem-vindo. Estou muito feliz com você aqui. E é uma história de paixão pelos ares, né? Paixão por voar. E começou há muitos anos atrás. Quando é que vocês começaram? Eu comecei saltando em 78 e o Carlos começou voando, fazendo o PPD em 78. E o círculo aéreo começou? Aí o círculo aéreo, a gente acabou se conhecendo em 83 e o círculo aéreo começou em 83. O Carlos Edo, seu marido, ele era uma referência, uma pessoa muito querida no meio aeronáutico. Ele já faleceu, mas ele deixou um legado muito importante para a aviação. Que legado é esse, Mônica? É inspiração. É inspiração de mostrar para as pessoas que elas podem fazer o que elas quiserem. Elas podem correr atrás de um sonho. Ele começou a voar com 30 anos e chegou e conseguiu fazer essa maravilha que foi esse círculo aéreo, né? Inspirando tanta gente. Então, acho que esse legado e também dele ser uma pessoa que sempre viveu intenso. Cada segundo, cada minuto da vida intenso, procurando fazer o melhor possível. Então, toda a dedicação que ele deu a esse círculo aéreo fez ele se tornar tão grandioso e como referência para todo mundo no Brasil na aviação. Como é que está a máquina? Maravilhosa! A porta também estava mais leve que um diabo. Decolou em 200 metros. O círculo aéreo criado pela Mônica e pelo Carlos Edo fez mais de centenas de apresentações pelo Brasil, fazendo com que jovens e adultos não desnudassem os olhos do céu. Essa paixão dos dois fez lembrar uma frase muito simbólica do americano John Secondary, que diz Uma vez que você tenha experimentado voar, você caminhará com os seus olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e para lá desejarás voltar. Agora, Mônica, eu vim para cá para conhecer um avião que ficou famoso nas telas de Hollywood quando participou do filme Mercenários com o Silvestre Stallone. Posso conhecer o avião? Claro, está aqui, do hangar ao lado. Vamos lá? Vamos lá! A nossa estrela desse programa tem realmente pinta de galã de cinema. O Grumman Albatros do Edo e da Mônica é uma aeronave anfíbia, capaz de pousar em pistas asfaltadas ou não e em águas protegidas. A escolha desse avião para o filme foi feita pelos produtores de Hollywood junto com as equipes de produção local no Brasil. Então, esse daqui que é o avião do Mercenários, Mônica? Isso, esse é o Albatros. Agora, a pintura no filme não era essa daqui, não, né? Não, para o filme ele foi pintado de preto, sendo que a primeira pintura era da FAB, depois ele teve uma pintura também laranja e agora ele está com essa pintura americana. E onde que aconteceu nas gravações? Foi em Mangaratiba, estado do Rio de Janeiro. E o Stallone chegou a voar no avião? Não, não. Não voou? Não, ele só entrou no avião, foi até a frente aqui na gaiuta, né? Que foi a hora que ele bola aquela cena lá do Jason Statham, atirando no pier, mas quem voou foi só os dublês dele. Mas ele aparece dentro do avião no filme? Aparece, mas eles tinham um mock-up lá nos Estados Unidos, que todas as cenas foram gravadas lá nos Estados Unidos. Isso, em estúdio. Em estúdio. A gente pode conhecer lá dentro? Bora, vamos lá. O Papá Papaz, o Lua Alfa Tango, é de 1949 e foi adquirido pela Mônica e pelo Edu em 2009. Atualmente ele está passando por uma nova revisão, por isso o seu interior está desmontado. Mas a cabine dos pilotos impressiona pelo seu confortável espaço interno e pelos instrumentos analógicos que remetem aos anos dourados desse avião. E você ainda voa o avião? Não, eu era uma das copilotas, o Carlos que era o comandante, mas agora a gente vai chamar um piloto americano para dar instrução para todo mundo aqui e botar essa máquina nos céus novamente. Ainda quando eu estava com a Mônica na cabine, os mecânicos do Albatroz vieram para fazer um acionamento de teste do motor da aeronave. Ouvir o motor radial roncar com seus 1.425 cavalos de potência foi demais. Mônica, eu queria agradecer por você ter recebido a Expedição Hangar 33 aqui no seu circo aéreo. Desejo que vocês continuem fazendo belas apresentações Brasil afora. Pena que a gente não pôde voar, né? E por que não? Vamos voar? A gente pode? Vamos, vamos no T-6. Vamos fazer um voozinho de T-6? Vamos. Eu topo, bora? Vamos lá. Vamos lá. Esse foi mais um episódio da Expedição Hangar 33. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo destino. Vamos voar, Mônica? Bora, vamos lá. Para continuar acompanhando os próximos episódios da nossa série, acesse os canais da Hangar 33 na internet. Nós ainda temos uma longa jornada pela frente em busca de mais histórias da aviação brasileira. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri